Olá, pessoal! Mais uma aula de função quadrática. Nessa aula 20, vamos estudar o papel do delta. Para isso, observe aqui esse resumo. Nesses três primeiros quadros, observe que a parábola tem a concavidade em todos os três casos voltada para cima. Ok? Muito bem. Se a concavidade da parábola é voltada para cima, é por isso que a é maior que zero. a maior que zero, a maior que zero. Lembra aqui do emojizinho? Se é positivo, feliz, né? Beleza. Muito bem. Quando o a for maior que zero, que são esses três casos que a gente está estudando de imediato, o que vai acontecer? Se delta também for maior que zero, o gráfico vai cortar o eixo x em dois pontos. Esses dois pontos, numericamente, quando a gente resolve a equação do segundo grau, eles são representados exatamente pelos zeros da função, pelas raízes da equação, ou seja, pelo x₁ e o x₂. São os valores de x₁ e x₂, certo? Muito bem. Se delta é maior que zero, temos duas raízes. Dois zeros da função, graficamente, o gráfico corta o eixo x em dois pontos. E quando delta for igual a zero? Aí, a parábola corta o eixo x em um único ponto. É um único ponto. Alguns autores dizem que esse ponto é quando x₁ é igual a x₂. Mas, graficamente, de fato, é um ponto só. Ok? Muito bem. E quando delta? Você calculou lá na fórmula de Bhaskara, aí calcula o delta, aí encontrou delta menor que zero. Aí o professor dizia lá na equação do segundo grau, né? Pode parar a conta que não vai ter solução. De fato, graficamente, isso quer dizer que o gráfico não corta o eixo x. Tá? O gráfico da parábola, ele não alcança o eixo x. Gente, sempre o gráfico toca o eixo y. Sempre. Tá? Mesmo que fosse numa situação assim, ó. Aqui tá o eixo y, aqui tá o eixo x. e aí tivéssemos um gráfico assim, ó. Parece que ele não tá tocando o eixo y. É só você prolongar a parábola e lá na frente, em algum lugar, sempre a parábola toca o eixo y. Mas nem sempre toca o eixo x. E quando não tocar o eixo x, é porque delta é menor que zero. Beleza? Bom, qualquer dúvida, por favor, poste nos comentários. Vamos agora ver o caso em que delta, ou melhor, em que a é menor que zero. Tá? Lembra do smilezinho lá? Dessa vez, se é negativo, tá triste. Ou seja, o gráfico tem concavidade voltada para baixo. Ok? Concavidade da parábola voltada para baixo. Muito bem. E é o que acontece. Analogamente aos três de cima, se delta for maior que zero, o gráfico vai cortar o eixo x em dois pontos, ó. Aqui e aqui. Esses dois pontos são x1 e x2. Mesma explicação que dei agora. E se delta for igual a zero, o gráfico corta o eixo x, a parábola toca ou corta o eixo x em um único ponto, tá? Quando diz que esse ponto é x1 igual a x2, é porque lá na frente a gente vai falar sobre a multiplicidade de uma raiz, ok? Cenas do próximo capítulo. Mas, enfim, quer dizer que o gráfico só toca em um único ponto. E se você pensar que são dois valores, são dois valores iguais. como queira interpretar aí. E quando delta for menor que zero, há exemplo desse aqui, né? O que acontece? O gráfico não toca o eixo x. Beleza? Então, tá aqui, ó. Atenção. Delta maior que zero significa dizer x1 diferente de x2. Temos dois valores diferentes aqui, ó. Tá? Pra delta maior que zero. Aqui e aqui temos x1 diferente de x2. Pra delta igual a zero, é como se fosse x1 igual a x2. Graficamente é o único ponto. E pra delta menor que zero, a tradução aqui é não existe x, pertence entre os reais, tal que f de x seja igual a zero. Tal que y seja igual a zero. Ok? Isso quer dizer que se y não é igual a zero, é porque o gráfico não toca o eixo x, tá? Lembre-se, y igual a zero é porque está sobre o eixo x, está tocando lá no eixo x. Certo? Muito bem. Dito tudo isto, vamos resolver aqui essas duas inequações? Questão 22, resolva as inequações. Então, vamos começar aqui. Letra A, x² menos 2x menos 3 menor que zero. Gente, pra resolver uma inequação, primeiro, você vai resolver a equação correspondente. x² menos 2x menos 3 igual a zero. Tá? Primeiro resolve esta. Bom, pra resolver esta aqui, vamos tentar resolver por sumir produto. Vamos lá? Dois números que multiplicados, dois números que multiplicados dêem menos 3 e esses mesmos dois números somados dêem 2, porque não é menos 2, né? É 2. Muito bem. Esses dois números são quem, gente? x1 é, vamos lá, 3 e menos 1? Isso. Então, vou botar na ordem menos 1 e 3. Como assim, professor? Olha, menos 1 vezes 3, o produto está dando menos 3? Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Ok. E a soma? 3 somado com menos 1 dá 2. Confere. Então, se você resolver essa equação, se você preferir usar a fórmula de Bhaskara, você deve encontrar esses dois resultados, tá? E isso a gente quer resolver a inequação. Pra isso, primeiramente, resolve a equação correspondente. Então, resolvei, tá? Bom, em segundo lugar, você vai fazer o seguinte, você vai traçar aqui o eixo x, é o que nós chamamos de estudo do sinal, tá? Traça só o eixo x, não é fazer o gráfico. Traça o eixo x, como sabemos que a é igual a 1, a é igual a 1. Logo, a concavidade da parábola é pra cima, então, você vai fazer aqui uma parábola pra cima, cortando o eixo x nesses dois pontos, tá? Não se preocupe nesse instante com o formato dessa parábola, apenas que ela toque realmente o eixo x nesses dois pontos. Então, aqui é o menos 1 e aqui o 3. Certo? Pronto. Feito isso, aí, gente, de acordo aqui com o gráfico, atenção pra isso, de acordo aqui com o gráfico, os valores de x entre menos 1 e 3, qualquer valor, por exemplo, do zero, tá aqui, um, tá aqui, dois, qualquer valor entre menos 1 e 3, inclusive os valores reais, o valor de y correspondente, ele vai encontrar, ó, descendo aqui pra o gráfico, tá? Ou seja, pra esses valores entre menos 1 e 3, o sinal do y vai ser negativo. Como assim, professor? porque, ó, essa parte do gráfico não tá abaixo do eixo x por causa disso. Pra valores de x maiores do que 3, 4, 5, 6, os valores de y serão positivos. Isso quer dizer que se você trocar x por 4, o resultado vai ser positivo. Se você trocar x por 5, mesma coisa. e se você trocar por números menores que menos 1, tipo menos 2, menos 3, vai acontecer a mesma coisa e os resultados, trocou x por menos 2, por menos 3, por exemplo, o resultado é positivo, tá? Bom, só nesse instante a gente olha pra cá, queremos que, é, encontrar os valores de x que tornem essa inequação menor que 0. Onde estão esses valores? Então, é a solução, tá? Terceiro passo, solução. Então, a solução, isso aqui é um S de solução, vai ser x pertencente aos reais, ou seja, todos os números reais, tais que x esteja entre aqui, ó, todo o número entre menos 1 e 3. Entendido? É essa a solução. Muito bem, se entendeu, dê uma pausazinha e tente fazer a letra B. Bom, como é que resolve mesmo a letra B? Primeiro passo é resolver a equação correspondente, tá? Então, pra resolver a equação correspondente, eu igualo a zero e vamos resolver a equação. Pode resolver pela fórmula de Bhaskara. Bom, aqui eu vou multiplicar por menos 2. por quê, professor? Ora, vou mostrar. Ao multiplicar por menos 2, menos 2 vezes menos 2 dá 1 positivo, fica só x quadrado. Menos 2 vezes 14, na verdade, não é multiplicar, né, gente? Menos 2 vezes menos 2 daria 4 positivo. Vou dividir por menos 2, tá? Desculpa aí, eu ato falho. Então, dividindo por menos 2, agora sim, menos 2 dividido por menos 2 dá 1, 14 dividido por menos 2 dá menos 7x, 14x por menos 2 dá menos 7x, e menos 12 por menos 2 dá 6 positivo. Ok? Confirindo, menos 2 vezes x quadrado daria isso, menos 2 vezes menos 7 daria isso, menos 2, muito bem. Pronto. Feito isso, agora eu posso usar aqui soma e produto. Dois números que multiplicados dêem 6 e somados dêem 7. Pode ver que esses números são 1 e 6, né? 1 e 6. Porque 1 vezes 6 dá 6 e 1 mais 6 dá 7, já que o menos é da fórmula de soma e produto. Então agora o que é que vamos fazer? Vamos ao segundo passo, que é o estudo do sinal. No segundo passo, vamos aqui para essa de cima, tá? A é o quê? A é negativo. A é igual a menos 2. A é negativo. Menor que zero. Então, concavidade para baixo. Bom, então, temos duas raízes, concavidade para baixo. Você faz aqui uma parábola com a concavidade para baixo. Aqui nesse ponto é o 1 e nesse outro ponto, já que é em ordem crescente, aqui é o eixo x, tem que ser na ordem crescente, tá? Aqui é o 6. Aí, qual é a... o que nós fizemos aqui no estudo dos sinais? Lembrar que toda essa parte do gráfico está acima do eixo x. Como está acima do eixo x, então, aqui vai ser positivo. Esse trecho do gráfico está abaixo do eixo x, então, aqui vai ser negativo. E esse outro trecho também abaixo, então, negativo. Só para reforçar, gente, se eu pegar um valor 7 aqui, que é depois do 6, aí o resultado, que eu substituí o x por 7, o resultado dessa conta vai dar positivo. Se quiser experimentar, pode tentar aí, tá? Por exemplo, vai dar negativo, né? O que eu disse? Muito bem. Se eu pegar um valor antes do 1, antes do 1, o 0, por exemplo, substituir aqui, vai dar 0, vai dar 0, vai dar menos 12. Menos 12 é o que? Negativo. Ok? Antes do 1, vai dar negativo. E entre 1 e 6, positivo. Muito bem. Entendido isso, a gente pode agora, no terceiro passo, escrever a solução. Porque a solução é sempre nessa forma. x pertencente aos reais, tal que, o que é que nós queremos? maior ou igual que 0. Queremos os positivos. Maior ou igual que 0, positivos. Então, se são os positivos, são os números entre 1 e 6, tá? Então, 1 menor ou igual que x, menor ou igual que 6. Aqui, dois detalhezinhos que eu gostaria de falar para vocês. como aqui tem maior ou igual, a resposta também tem menor ou igual, no caso, né? E como aqui não tinha, era só o menor, então a resposta só com os menores, os sinais de menor, tá? tchau. Tchau.